Kleber Pereira, uma prova de amor às cores do papão. Atacante comprovadamente goleador, mas inconstante. Assim resume-se o artilheiro Kleber Pereira, jogador capaz de marcar quatro gols em um só jogo, mas também de perder o dobro de oportunidades na partida seguinte. Ainda assim, virou referência para a camisa 9 no futebol brasileiro. Seu currículo é de causar inveja. Kleber foi campeão suíço em 1996 pelo Sion. Campeão paranaense, 2000, 2001 e 2002, e brasileiro, 2001, pelo Atlético. Foi também artilheiro do Campeonato Maranhense de 1998, 25 gols, e do Campeonato Brasileiro da Série C de 1998, 25 gols, pelo Motoclube, artilheiro do Campeonato Paranaense de 2001, 22 gols, e 2002, 5 gols, pelo Atlético, artilheiro do Campeonato Clausura em 2005, 11 gols, pelo América e do Campeonato Brasileiro de 2008, 21 gols, pelo Santos. É ele o terceiro maior artilheiro da história do Atlético Paranaense, com 124 gols, e o quarto maior artilheiro do Santos após a Era Pelé, com 84 gols. Atacante com certa habilidade, bom cabeceio e chutes colocados, ele despontou um pouco tarde para o futebol. Em 1995, aos 20 anos, foi descoberto no Cruzeiro do Anil, onde começou a sua carreira como jogador. Kleber João Boas Pereira é maranhense de Perimirim e nascido a 13 de agosto de 1975. Com apenas dois anos e meio de idade perdeu o pai, o lavrador Antônio da Cruz Pereira. Por conta das dificuldades em sua terra natal e pela ausência da figura paterna, em 1978 a sua família se mudou para São Luís, no bairro do Anil, onde o ídolo do papão reside até hoje. Com uma infância muito humilde, a sua mãe era a única que trabalhava e colocava dinheiro em casa. Dona Lealdina Rosa Boas Pereira, carinhosamente chamada de princesa, criou sozinha os 12 filhos. Foi levado pelo próprio presidente do Cruzeiro do Anil, o Sr. Klemmer, para uma temporada de testes no papão, em 1996. Após quatro meses em observação, assinou o seu primeiro contrato profissional. Na sua estreia, marcou três gols na goleada por 4 a 0 sobre o fraco Expressinho. Em grande fase, foi negociado com o futebol europeu e acabou indo parar na fria Suíça. Jogou pelo modesto Sion, em 1996, onde foi campeão nacional na temporada 1996-1997. Com saudades do Brasil, acabou regressando ao Papão do Norte, onde começou a mostrar o seu lado goleador. E a sua escolha não poderia ter sido melhor. Em 1998, o jogador foi simplesmente incrível, sendo artilheiro do Campeonato Maranhense, 25 gols, e do Campeonato Brasileiro da Série C, também com 25 gols. O artilheiro da primeira divisão naquele ano foi Viola, do Santos, com 21 gols. No ano seguinte, após um longo processo de transação, o artilheiro chegou ao Atlético Paranaense. Em 2001, no auge da sua carreira fora do Maranhão, marcou 50 gols com a camisa do rubro negro paranaense, sendo 17 deles no Campeonato Brasileiro. Kleber, dessa maneira, sagrou-se artilheiro da equipe, ao lado de Alex Mineiro, na conquista do Brasileirão de 2001 pelo clube e também o maior goleador no Brasil no ano, além de faturar o prêmio Chuteira de Ouro, da conceituada revista Placar. Esses gols, somados aos 31 gols marcados em 2000 e aos 25 de 2002, fizeram de Kleber o incendiário, como é conhecido pelos torcedores do Furacão, o terceiro maior goleador da história do clube curitibano, com 124 gols, atrás apenas de Jackson Nascimento, ídolo dos anos 1940 e 1950, que marcou 135 vezes, e se cupira, herói dos anos 1970, que fez 156. Em 2003, após uma brilhante passagem pelo Furacão, Kleber foi para o México, onde jogou no Tigres. Veracruz, América e Necaxe conquistou os títulos da CONCACAF e do Campeonato Mexicano. No retorno ao Brasil, assinou contrato com o Santos e viveu outro grande momento em sua carreira, sendo vice-artilheiro do Paulistão de 2008 e artilheiro do Brasileirão. Foi no time paulista, aliás, a ideia de utilizar o nome Kleber Pereira. Segundo informações, em virtude de outro atleta na equipe, o lateral chamado Kleber, as pessoas confundiam. Histórico, após anos no futebol mexicano, Kleber Pereira acertou a vinda para o Santos em 2007, mais precisamente no segundo semestre. Marcou 16 gols, e mesmo tendo chegado no meio da temporada, foi o vice-artilheiro Santista do ano. Em 2008, voltou a ter boas atuações, e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2008, com 21 gols, juntamente com Washington e Key Rison. Foi também disparado o maior goleador do Santos no mesmo ano, com 40 gols. Molina foi o vice-artilheiro com 13. Em seu último ano pelo Santos, teve Neymar como companheiro de ataque, e foi o primeiro grande parceiro do craque Santista. Marcou 30 gols em 2009, e foi novamente o artilheiro Santista do ano, superando Neymar, com 14. Kleber Pereira é o 26º maior artilheiro da história do Santos e o 3º maior artilheiro Santista no Campeonato Brasileiro, com 51 gols, atrás apenas de Neymar e Pelé. Após apagadas passagens por Internacional e Vitória da Bahia, Kleber Pereira, já consagrado, deu duas grandes provas de amor pelo Motoclube de São Luís, aumentando ainda mais a admiração, respeito e carinho do torcedor pelo eterno artilheiro rubro-negro, segundo o próprio Kleber Pereira. A recusa em não disputar a Copa do Brasil pelo Sampaio Correia foi motivada pelo seu carinho às cores do Motoclube e respeito à torcida do papão. Agradeceu ao presidente Sérgio Frota pela vontade em contratá-lo, mas explicou que não poderia jogar, pois parado havia seis meses e isso prejudicaria o time, já que ele seria contratado para apenas dois jogos. O outro momento ficou por conta do seu retorno ao papão, em 2011, onde o artilheiro aceitou entrar a campo vestindo a camisa do rubro-negro sem receber salário. Por amor, apenas. Nada de dinheiro para continuar jogando futebol. Após um período afastado dos gramados, Kleber passou a treinar no próprio CT do papão. Com um fraco desempenho do Motoclube no Campeonato Maranhense de 2011, Kleber viu no clube de coração a chance de voltar a jogar profissionalmente. Aos 36 anos, voltou ao papão para disputar a Copa União, competição sem muita expressão no calendário do futebol maranhense, mas com um significado muito particular ao artilheiro rubro-negro, já que foi por esse torneio que Kleber voltou a atuar pelo rubro-negro, 12 anos após a sua saída do moto. Na sua reestreia pelo time que o projetou ao futebol, Kleber marcou um dos gols que deram a vitória do papão do Norte sobre o fraco Cordino, de Barra do Corda, por 2 a 1, dia 29 de agosto de 2011. Era o seu reencontro com a torcida. Naquele momento, não havia mais nada a provar, o seu coração era verdadeiramente rubro-negro. Retornou com o papão à 1ª Divisão Maranhense em 2013 e finalmente pôde encerrar sua carreira com a missão cumprida. E o torcedor do papão será eternamente grato por essa grande prova de amor. E aí galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!